Oi, mate! O que? Oi, diz eu! Então... O que temos aqui? Vocês devem ser invasores. Invadindo o penhasco aqui, pelo que eu ouvi. Mas nós temos nossos motivos. Por favor, nos escute. Nós queremos visitar o berço do rei. Nós não vamos causar nenhum problema, eu prometo. Vocês já causaram problemas no segundo que pisaram no céu dos piratas, garoto. Essa é uma violação do código, que carrega penalidades de morte. Sem exceções. Vocês irão ser jogados pelas pedras do cânion, assim como todo o resto. O código deve ser obedecido e as carnes devem ser dadas aos corvos. Como é que... Você não pode nos ouvir? Ei! Você deve reconsiderar isso. Esse é o rei Evan de Ding Dong Dell. O que acha que vai acontecer se executar alguém na realeza, hã? Hã? Você tem muita coragem pra brincar assim, em frente a morte, rapaz? Mas... Nós não somos tão ultrapassados para não saber que um jovem príncipe assumiu o trono. Mas também não somos tão bobos a ponto de imaginar que ele estaria perambulando por essas áreas aqui também. Houve um golpe. Nós corremos pra cá pelas nossas vidas. Perdoe-me interromper, Capitão, mas... Há notícias voando pelos ventos de que há algum tipo de magia negra por aí. Deve ter alguma coisa a ver com essa história. Então é assim? Tudo isso então é mais motivos para queremos jogar vocês do penhasco. Quem quer que esteja no comando de Ding Dong Dell vai com certeza ficar feliz com essa notícia. E não vai ser nada mal nos juntarmos ao lado deles agora, não é? Capitão! É a Tani! Os Wyverns pegaram ela! Eles disseram que irão deixá-la viver, mas... Temos que prometer dar o pé dessas terras e nunca mais voltar. Ah, aqueles cretinos! Pegaram uma mera garota indefesa, não é? Mas, se abandonarmos a nossa base, estaremos completamente indefesos. Aqueles lagartos irão assassinar todos os homens, mulheres e crianças. Não vai dar. Ela pode ser minha única filha, mas eu preciso pensar nos outros. Mas... Mas... Ela é... Ela é sangue do meu sangue, é isso que ela é. Se ela estivesse nas minhas botas, ela faria o mesmo. Mas... Mas Capitão! Calado! Eu já tomei a minha decisão! Espere! Você não pode deixá-la morrer! O que foi agora? Se nenhum de vocês vai, então eu irei resgatá-la! Quê? Por favor, Capitão Batuu! Você precisa deixar nos tentar! Tani salvou as nossas vidas! Nós ficaríamos honrados em pagar a nossa dívida! Algo me diz que não é atrás disso que vocês estão, rapaz! Ah, sim! Eles querem fugir, Capitão! Acredita em mim! Nós não iremos fugir! Você tem a minha palavra como... Você tem a minha palavra! Apenas o que você está tramando, garoto! E não tem tempo pra nenhum truquezinho! Não é nenhum truque! Eu juro! Mas eu preciso viver! Eu preciso me tornar um rei de novo! Eu tenho que construir um país onde todos serão felizes! Você teve a sua chance de ser rei, garoto! E ainda assim a jogou no lixo! Você correu! Com seu rabo entre as pernas, não foi? Essas terras estão em ruínas e foram arruinadas por guerra e miséria! Ninguém vai construir um reino feliz por aqui em nenhum momento! Especialmente alguém com tão pouco tempo de vida que perdeu a sua coroa! Então, eu vou colocar um fim para a guerra e a miséria! Eu unirarei todos os reis em paz! O que é isso agora? Não? Não só um rei mesmo, mas o rei do todo o mundo bendito, hein, garoto? Se isso é o que é necessário, eu tenho que tentar! E eu não posso parar de tentar até que todos possam viver feliz depois! Então eu... Eu não posso deixar tudo acabar aqui! Eu só não posso! Eu vou passar por aqui! Eu vou passar por aqui! Eu vou passar por aqui! Mas, pelo menos, dê-nos uma chance de salvar-la primeiro. E se nós fazemos, dê-nos uma passagem segura para o reino do reino. Então é o seu jogo, certo? Sim. Tudo bem, Sunshine. Você tem um negócio. Tudo bem. Então, faz alguma ideia de para onde eles podem tê-la levado. Ah, sim. Alcovil dos Wyverns. É uma grande caverna ao oeste daqui, com verdadeiros ninhos de veispas. Víboras, víboras, existem víboras. Antes de sair, nós temos uma loja aqui onde vocês podem comprar suprimentos. Tá legal. Precisamos apressar a Roland. Ela pode não ter muito tempo. Eu concordo. Ok. Nosso novo objetivo é resgatar a Thane no covil dos Wyverns. Mas antes, ele falou sobre uma loja. Será que é isso daqui? Hum, não parece que é. Eu só vou descansar? O que? Ok, eu literalmente só descansar. A garota morrendo lá para os Wyverns, precisando de ajuda rápido e... A gente dormiu. Tá legal. Quem sou eu para julgar? Talvez um bom herói precise de tempo para descansar e... Não, a gente passou por muita coisa. Eu acho que eu mereço esse tempinho. Bom, sem mais delongas, vamos salvar a Thane. Seja lá onde ela esteja, eu espero chegar lá rápido. Não ficar muito tempo entrando em batalhas aleatórias, mas... De qualquer jeito, Roland, essa vai ser uma ótima hora para uparmos e pegarmos itens para você. Olha só para essa gatinha chibi. Que fofa! Bom, estamos no desfiladeiro das nuvens, saindo da base daquele cara e... Hum, eu acho que o covil dos Wyverns fica para aquele caminho. Certo, então... Ok, está dizendo no mapa, tudo bem. Já de cara vamos ter que enfrentar um outro inimigo. Eu não estou reclamando. Antes nível 9 era um nível muito alto para nós, mas parece que nós já alcançamos eles. Estamos em nível 7, então não é nada mal até... É um nível bom para o começo do jogo. Estamos no hard, então nós estamos tendo muita dificuldade aqui. Vamos apenas acabar com esses inimigos e seguir o nosso caminho. As coisas estão sendo até que fáceis por enquanto. Eu espero que... Não por muito tempo. Realmente quero enfrentar um grande desafio aqui. What the fuck? Ok. Enquanto eu ia dizendo sobre enfrentar o desafio, eu tomo uma bola de fogo. Que conveniente, não é? Volta aqui agora você. Oh, what the fuck? Isso foi o Evan? Provavelmente foi. Oh, Evan. É uma bola de gelo. Eu acho que foi isso. Eu nunca vou me cansar dessa trilha sonora. E vamos nós então. Eu espero que a Terny esteja bem. Ela vai ficar bem? Não há... Ah, droga. Não deu para ali. Tudo bem. Bom... Eu me pergunto qual caminho é exatamente porque dá para ver que tem dois caminhos por aqui ou então eu estou me enganando, mas... De cara nós já vimos uma passagem... Oh, shit! Eu nunca vou me cansar dessa música tema. Olha só para isso, cara. Tá legal. Vocês não podem ver a música, mas... É incrível. É incrível. É incrível. Essa música no meio do mapa global. Mas, bom. Temos outros problemas aqui para enfrentar agora. Que são esses wyverns. Eu já estou ali para o covil de vocês, meus amigos. É bom vocês esperarem um pouco antes de lutar contra mim. Mas eu vou deixar vocês bem machucados para mandar um recado. Toma isso, isso e... Toma isso! O que vocês fizeram? Uh! Espera! Isso é uma área de healing? Holy shit! Isso é muito útil! Ok. Vocês podem não ter tomado dano. Então não adiantou falar tomar isso, mas... Ainda assim... Nós nos curamos e... Isso foi muito legal. Eu me pergunto qual dos wyverns... Dos wyverns... Dos... Wigglers fez isso. Foi o verde ou foi o verde com a planta na cabeça? Imagina que tenha sido os verdes. Vamos tentar passar pelo lado aqui. Porque eu não quero me prolongar muito em muitas batalhas. Eu já estou em um nível interessante. Se eu ficar muito overlevel... Eu não vou estar me divertindo nem um pouco desse jogo. Embora eu ame grinding. Nesse vídeo... Nessa série eu não quero ficar super overpowered. Seria muito chato para vocês assistirem. Mas... Enquanto eu digo isso, um wyvern aparece para nos enfrentar. Eu acho que vocês realmente tem complexo de... Eu não vou falar essa palavra aqui, mas vocês realmente gostam de apanhar, não é? Bom... Toma isso, cara! E manda um recadinho para o seu líder! Que... Eu estou atrás da tena e me cura, por favor! Aaaaah! Ok! Estamos bem, estamos bem. Eles não me curaram. What the fuck? Por que eles não me curaram? Eu não sei. Mas vamos acabar com eles aqui... Ih! Você não é um wyvern, mas... Nossa! Boa, Roland! Conseguimos, pessoal! Estamos indo bem! Vamos perguntar se eu deveria colocar a espada de fogo no Evan. Hum... Ele tem os melhores equipamentos até agora, então talvez seja útil ter um melhor dano também nele. Mas, ao mesmo tempo... Wow! São vários inimigos dessa vez! E... Um bem variado ali do lado! O do castelo está aqui! O que você faz aqui, cara? Você veio... Atrás da gente! Esses caras são summonados pela... 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 Ratinha lá que invocou na primeira vez. Que... Não sei o que que ele tá fazendo aqui, mas tudo bem. Nossa, cara! Essa espada de fogo é fantástica! É! Toma isso! Manda um recado lá pra Ding Dong Dell! Eu não vou mais voltar pra lá! Hum... Talvez só pra... É... Eu não sei ainda, mas... Vamos continuar o nosso caminho para o covil dos wyverns! Que deve tá bem aqui na frente... Tá bem aqui na frente! Nossa! Eu só tenho que enfrentar mais esse wyvern e então... O caminho vai tá limpo para nós, pessoal! E eu devo dizer, vocês são bem fiéis ao líder de vocês pra estarem até agora! Segurando a minha passagem! Vocês sabem que vão morrer! De um jeito ou de outro, então... Por que que vocês não simplesmente abrem caminho? Enquanto eu uso a minha super habilidade pra limpar todos de uma só vez! Cara, isso foi muito legal! E bom, agora sim, aparentemente... Não há mais nenhum inimigo para enfrentarmos no caminho! Mas antes... É, tá bem ali o ninho deles! Que legal, cara! Antes eu queria ver o que que é isso daqui! Hum... Então... Se eu puder fazer as cogumelas crescerem... Eu devo conseguir passar! Bom... Eu acho que eu ainda não tenho essa habilidade! Então, sem mais delongas! Senhoras e senhores! Vamos para que todos vocês estavam esperando esse tempo todo! Resgatar a Tany! Tá, eu tô bem de vida! Resgatar a Tany! Ahem! Não confio! Dos wyverns! Eu espero que você não seja claustrofóbico! Eles devem estar mantendo a Tany presa em algum lugar mais a fundo! O Evan cagou para a piada do Roland! Caraca! Ele fez um trocadilho! O Evan... Ah, claro! O Roland, sim! Bela piada! Eu espero que o nosso objetivo esteja bem, sabe? É... É para isso que nós viemos aqui, afinal de contas! E... Olha só uma pedra! Piggle, piggle! Toma isso aí! Vai! Enfim... O que que você vai me dar, amiguinho? Você vai me dar outro... Wigglery? Diz que sim! Ok! Ele gostou! Uh! Legal! Que maneiro! Conseguir o Wigglery da estreva! Mais trevoso, cara! Ok! Agora temos um ao nosso lado! Eu me pergunto o que você faz! Eu mal vejo a hora de descobrir! Mas antes... Vamos salvar o jogo! E agora sim! Estamos prontos para seguir! Aqui no covil dos Wyverns! Um lugar que se provou ser bem intimidador e... Não há ninguém aqui! É... Algo não está certo! Evan! Evan! Lá em cima! E o que você traz aqui? É... 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 O céu para mim! Hã! São pequenos demais e suculentos! O desfiladeiro das nuvens pertence às Wyverns, sim! Nada aqui é da sua conta! Saiam desse lugar! 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 Nós não iremos sair sem a Tani! É... É isso aí, Evan! Se nada aqui era da nossa conta antes... Agora com certeza é! É... É... É isso aí! Ha! Vocês vão se arrepender de sua teimosia! Ok! Eu acho que não! Eu não pretendo me arrepender dessa batalha, mas... É hora de começarmos a nossa luta contra o líder dos Wyverns! Mas começando nós vamos ter que derrotar alguns outros Wyverns antes, pelo que parece! Ele não quer lutar logo de cara! Não tem problema! Oh! Shit! Tá bom! Talvez tenha um Wyverns demais aqui por enquanto! Eu não sei se ele vai mandar mais, mas... Oh! Ok! Consegui bloquear! Nada mal o Warlord! Eu tenho que me acostumar com esse sistema de blocos ainda! E agora? Parece que ele vai mandar mais ou ele vai vir pra cá? Uh! Alguém atirou alguma coisa nele? Foi isso que aconteceu? Eu não sei! Mas aqui está ele! É hora de dar tudo que a gente tem nele! Minha nossa! Nossa! Isso foi incrível! O Wigglery! Cara! Essa foi a skill do Wigglery de Darkness! Isso foi muito irado! Nossa! Mas irado ainda foi o golpe do Roland agora! Um novo golpe que a gente aprendeu! Eu não sei quando exatamente, mas quando a gente chupou... Oh! Shit! Cuidado! Aquele Wigglery tem que acertar o seu canhão! Por favor! Mira direito e... Boa! Ele acertou! Será que ele vai ser derrubado? Ainda não! Ainda não! Ok! Mas ele já está no chão! Isso é bom! Eu não quero correr muito risco! Então... Wigglerys! Por favor! Usa! Usa! Não vai funcionar! Funcionou! Nossa! Isso dá muito dano! Oxe! 328 de dano só em uma habilidade! Wigglery! Oh! Shit! Por que eu estou trocando de arma? Isso é mal! Eu preciso dar cuidado desses Wigglerys aqui! Ah! Aguenta firme! Ok! Estamos bem! Estamos bem! Não na melhor das condições, mas estamos indo bem! Eu quero evitar usar itens de healing! Porque isso tornaria as coisas muito mais fáceis na verdade! Mas... Em certas situações eu vou acabar precisando usar! Assim como eu vou usar esses Wigglerys o máximo que eu puder! Porque... Minha nossa! Isso é simplesmente um dano imoral que eles estão dando! Enquanto isso... Ah! Droga! Ele chamou mais Wyverns agora! Será que ele vai continuar na batalha? Enquanto isso? Sim! Ele vai continuar! Vamos lá! Então... Ser inteligente da nossa parte se a gente conseguisse atacar ele e os Wyverns ao mesmo tempo! Eu não acho que a gente consiga dividir essa prioridade tão bem assim com o computador! Então... Evan! É com você! Você vai fazendo os dois! Você vai dar um pouquinho de dano nos Wyverns! E assim que der você vai atacar aquele cara! Mas por hora... Vamos apenas... Dar o máximo de dano nesses aqui! Eu ainda não preciso da ajuda daqueles Wigglers de... De healing! Mas por hora... Ok! Acabamos! Agora tudo que nós temos que enfrentar é esse Wyvern aqui! Belo tiro! Roland! E eu ainda não sei como você fez isso! Mas... Ok! A minha magia de fogo não deu nada de dano! Nem é de gelo! Eu deveria focar só na minha espada então nesse caso! E também nas Wigglers de canhão! Eu já estou me enrolando só para falar o nome desse Wigglers! Mas... Oh shit! Evan! Cuidado! Ah! Isso não é bom cara! Ele está atacando... O... O... Droga não! Evan! Isso é mal! Isso é mal! Uh! Ok! Estamos bem! Estamos bem! Ele vai voar de novo! Será que ele vai chamar mais reforços? Não! Ele deu um ataque! E agora os Wigglers de Darkness! Por favor! Carrega alguma coisa! Eu preciso usar suas habilidades! Ele vai carregar? Eu acho que não! É melhor curar o Evan! Ele não está em uma boa condição! Vamos lá! Por favor! Agora sim! Eu consegui o Wiggler de canhão! Significa que ele vai tomar bastante dano agora! Eu espero! Oh! Eu esqueci! Isso! Ele tomou o tiro do Roland! E o do canhão também! Isso foi muito bom agora! Ele está quase morrendo! Eu vou tentar dar um jeito nesses Wyverns antes para poder limpar a área para a gente! Porque ter muitos inimigos assim no campo não vai ser muito fácil! Então! É só acabar com o Ender! Enquanto eu posso! Só falta mais um! E agora! Está limpa a área! É hora de dar o golpe final nesse Wyvern! De uma vez por todas! E recuperar a Tzene! Ele ainda não morreu? Ok! Agora você morreu! Ah! 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 Nós conseguimos! Sim! E parece que os outros foram embora também! Eu suponho que eles estejam mantendo a Tzene por trás desse portão! Eu espero que eles estejam bem! Estou tão preocupado quanto você, Roland! Tras dessas portas deve estar a Tzene! Eu estou tão preocupado porque a vida dela é a nossa vida! Se não resgatarmos ela, nós não iremos conseguir voltar com vida para aquele lugar! O Batsu vai nos eliminar! Mas bom! Eu vou deixar isso para o próximo episódio de Nino Kune 2 Revenant Kingdom! Então eu vejo vocês lá! Música dramática! É!